O Pentágono confirmou informação. Donald Trump ordenou um ataque aéreo para matar Qassem Soleimani, comandante da Guarda Revolucionária do Irão. No ataque, que aconteceu esta madrugada no aeroporto Bagdad, morreu também Abu Mehdi al-Muhandis, da coligação de grupos paramilitares pro-iranianos no Iraque. Segundo um comunicado do secretário de Estado de Defesa norte-americano, Soleimani estava a desenvolver planos para atacar diplomatas norte-americanos no Iraque e na região e com Al-Quds, a força de elite iraniana, foi responsável pela morte de centenas de americanos e elementos da coligação. O departamento de Defesa também acusou Soleimani de aprovar o assalto inédito à Embaixada dos Estados Unidos em Bagdad no início desta semana. Numa aparente reação, o presidente dos Estados Unidos publicou uma imagem da bandana norte-americana na conta do Twitter sem qualquer comentário. Do lado do Irão, Mohamed Javod Zarif, ministro das Relações Exteriores, afirmou que o assassinato de Soleimani foi uma escalada extremamente perigosa e imprudente e que os Estados Unidos são responsáveis por todas as consequências do seu espírito aventureiro desonesto.